A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Penso que cumprir a vida Seja simplesmente Compremer a marcha E ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiade Eu vou tocando os dias Pela longa estrada Eu vou Estrada Sou Conhecer as Manhas e as banhas O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder cruçar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para florir A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL